Faz um tempo que eu não vejo Faz um tempo que eu não falo E nem quero ouvir Dei um tempo pra mim mesmo E foi melhor assim Se ela não me procurar Já está tudo acabado Ela sempre foi assim Ela nunca pense em mim E deixa o nosso amor de lado Se ela não me procurar Ela que pague os pecados Isso pra mim tanto faz Eu só quero a minha paz Já falei e tava lá Faz um tempo que eu não falo E nem quero ouvir Dei um tempo pra mim mesmo E foi melhor assim Se ela não me procurar Já está tudo acabado Ela sempre foi assim Ela nunca pense em mim E deixa o nosso amor de lado Se ela não me procurar Ela que pague os pecados Isso pra mim tanto faz Eu só quero a minha paz Já falei e tava lá Isso pra mim tanto faz Eu só quero a minha paz Já falei e tava lá Tchau 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 Obrigado.